Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu, vamos lá. Careca ou Miller? Careca. Palinha ou Silas? Palinha. Zete ou Rogério? Empate. Valber ou Antônio Carlos? Valber. Miranda ou Lugano? Miranda. Breno ou Militão? Breno. França ou Luiz Fabiano? França. Arboleda ou Lugano? Lugano. Júnior ou Serginho? Serginho. Borges ou Dodô? Dodô. Cacau ou Raí? Raí. Amoroso ou Arex Zabal? Amoroso. Grafite ou Luizão? Luizão. Marcelinho, Paraíba ou Carlos Miguel? Marcelinho, Paraíba. Josué ou Mineiro? Josué. Dagoberto ou Lucas Moura? Lucas. Hernanes ou Wagner? Wagner. Aloysio ou Caleri? Hernanes é maior. Wagner é melhor. Wagner jogava muito bom. Muito, absurdo. Caleri. Bausa ou Aguirre? Puta merda. Não gosto de nenhum. Bausa. Como você diz, um tiro na coxa. É. Você quer uma facada no ombro ou um tiro na coxa? Sei lá, velho. Muricy ou Altuori? Altuori. E se você pode, num tweet, fala por quê? Se der. Cara, eu acho que um mundial é uma glória máxima por um clube. Tem um mundial, uma Libertadores na conta do cara. O Muricy é gigante, ganhou três brasileiros. É fundamental na história do São Paulo. É um cara mais identificado, mas eu prefiro o Altuori. Eu penso exatamente igual. Que loucura. Crespo ou Dorival? Crespo. Ney Franco ou Cuca? Cuca. Cuevo ou Ganso? Ganso. Danilo ou Jorge Wagner? Puta merda. Jorge Wagner. Hugo ou Lenilson? Hugo. Denis ou Sidão? Denis. Volpe ou Jandrei? Volpe. Souza ou Leandro? Leandro Guerreiro? Nossa, difícil é assim. Souza. Ronaldo ou Romário? Romário. Neymar ou Ronaldinho? Ronaldinho. Djalminho ou Alex? Djalminho. Marcelo ou Roberto Carlos? Roberto. Figo ou Rivaldo? Rivaldo. Mbappé ou Haaland? Nossa, não gosto de nenhum dos dois também. Empate por nota três. Mas o Mbappé é mais jogador. Modric ou De Bruyne? Sou fãs aos De Bruyne. Cássio ou Dida? Dida. Abel ou Jorge Jesus? Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Abel, por muito. São Paulo campeão paulista ou Brasil campeão da Copa? Brasil campeão da Copa. São Paulo campeão brasileiro ou Brasil campeão da Copa? São Paulo campeão brasileiro. Corinthians ou Palmeiras? Quem é mais rival? Corinthians. Filme ou série? Filme. Spielberg ou Scorsese? Spielberg. Tarantino ou Spike Lee? Puta. Tarantino. Sofia Coppola ou Greta Gehrig? Sofia. Pulp Fiction ou Os Intocáveis? Desculpa, Pulp Fiction ou Passados em Glórias? Pulp Fiction. Pulp Fiction pra mim é um filme que você pode ver 16 vezes. Na 17ª você vai achar coisa nova. É verdade. É verdade. Isso é verdade. Os Intocáveis ou Goodfellas? Essa é nova, cara. Os Intocáveis, eu amo os Intocáveis. Amo. Amo, muito. Friends ou The Office? Friends. Central do Brasil ou Cidade de Deus? Cidade de Deus. Alto da Compadecida ou Bacurau? Alto da Compadecida. Tropa de Elite 1 ou Tropa de Elite 2? Puta. O 1 é mais filme. O 2 aborda os problemas mais importantes. Então o 2. Pagode ou sertanejo? Pagode. Alpatino ou Robert De Niro? Robert De Niro. Paralamas ou Legião? Legião. Chico ou Caetano? Chico. Gil ou Milton? Milton. Belchior ou Djavan? Belchior. Gal ou Betânia? Gal. Ritalia ou Elis Regina? Elis. Marisa Monte ou Cassia Heller? Puta, eu gosto muito das duas. Mas eu acho que eu ouço mais Marisa. Cerveja ou vinho? Cerveja. Não gosto de vinho. Não tomo vinho. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Esse foi o mata-mata quando eu vim em Campos. Uma sabatina, cara. Uma sabatina. Mas é isso, cara. A gente transitou em vários assuntos aí. Eu ia perguntar outras coisas, mas, cara, a gente passou por tudo. São Paulo, presente e passado.